Música A única coisa ruim, só tem que enfrentar a bala dela Ah não, não tem como não 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 Pode ser A última vez que nós temos aqui Cá 300 times E aqui tá diferente não Máido de sniper Eu piquei a porta na sua cara sem querer Ah tinha a pack 56 Uma a melhor 56 A mesma Tô achando um morro Tô sendo caçado, ó Como é que joga ranqueado desse jeito, véi? Tem como não Tô escutando nada, velho Nada, uma barulhada danada É aí, porque eu não tô ouvindo barulho nenhum Ah, tá ligado então Tô te falando 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 Não tem como não Ó, minha caçada tá vindo daqui do lado, ó Sentido logo Sentido pija azul lá Que eu postei Ah, agora apareceu Quando eu miro o negócio vai tudo Tô Tá travando pra você, Matheus? Não, não é travando, véi Tem loja aqui, não? Caraca, achei logo o Vant Quando vocês quiserem quebrar pro Vant É só falar, tá? Pode ir pra Ah Eu tô com... Eu tô com... Eu tô com... Eu tô com aquele negócio que... Aqui todo o bruninho deu Ah, tem loja aqui, vamos pegar o bruninho Tem lá atrás, loja lá no... Olha lá Matheus, apareceu de novo Com o bagulho de volume, ó Abaixou, aumentou... O que? O meu? Não, o meu... Lembra o que eu falei pra você que apareceu na tela? Tá Ih, meu som tá todo bugado, véi O que você comprou na loja, Matheus? Ô, Ludas Comprei... Joguei na... Joguei meu dinheiro aí na loja também Peguei, comprei um Vant pra deixar o dinheiro aqui Dá pra comprar mais um certinho Compre aqui Kevin, eu tenho um ataque Eu tô com o Vant já Então solta então, solta um Vant aí Joguei Oi Ah, o volume tá aumentando, véi Que raiva, cara Moxa, não tem ninguém por perto O que você tá na chão do jogo baixinho Agenda da safe, dá safe, véi Agenda da safe, dá safe Agenda da safe Eu rolo a ginásia pra lá, depois eu tenho que voltar Aham Olha lá, o volume foi pro talo agora mano, por que véi? Ai? Aham Pra onde, Matheus? Ah, no mapa aí véi Pra não? Pra frente aí véi Tá em cima da altura? Pode soltar, cara Lá em cima os caras Onde tá viradão lá? Já correu já um, vai perda Correu pra cá Matheus, ó Tove seu povo Acabou? Já era Eu caí pela... pela... sem tex dele Não é sem tex não, deixa uma... Olha essa porra aí Ele tava com a crônia dos explorers igual eu Segundo que os altos, 30 balas, você viu o que eu fiz? Vi Mas não... É que... O mapa aqui também... É, não é grande É pequeno mano, se for no neonato não dá... Tem cara aqui atrás, eu caindo aqui ó Pequeno de onde nós caiu aqui ó Nas caixas Calma aí Vinícius Aqui é um cara assado Ah Vai pegar o drone Pegou não Tem um cara aqui ó É PQD Não, não é PQD não Tá aqui ó Mano, que arma violenta velho essa Matou o cara? Aqui eu matei já Ah, aqui eu também matei o outro Matei, tá tudo certo aí? Não Não escuta nada velho Não escuta nada, tô jogando aqui... Tô passeando no mapa aqui em Machica Event que vai o movimento É O meu loja lá Lá atrás lá, comprar mais... Sentindo Matheus aqui? Tem loja aí? Tem não Tem só aqui ó Vamos voltar lá naquela lá Pronto O som não está legal Foda né mano Tipo você... Você faz de tudo pra jogar um memezinho daora com a rapaziada Ponto esse bagulho chato desse que eu até raiva O pior é que não tem explicação, isso que é o pior Eu sei lá Cai na água Cai na... Cai na água ó tem só isso de gente viu nossa vamos ó tem os caras aqui vamos pegar o que merda cara ó tem um vant aqui que eu deixei aqui sem querer ó vou pegar ele já eu comprei outro aqui vou soltar outro aqui ah que eu também sou eu também os meninos aqui pegar o rai em rai acho que os caras que estão usando é ghost então é absurdo não tem cinco aqui ta mostrando... é pode ser que seja tem três vindo aqui já ó 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 Tem mais ai, tem mais ai Mas eu aprecio É pgd Pgd O pgd tava ativo, pô Já soltado não Tá o ghost É o ghost que você falou aí, esse cara tava ghost mesmo Pgd cair na loja aqui Tô vendo o cara mano Tá aqui ó Tem uns caras mirando nas costas Pede dessa pedra ai tem dois, que freio Tem cara em cima do prédio também Tem mais um ai, tem mais um ai Comprou Tem mais um lugar que é pra... Eu tô aqui Tô aqui em baixo Ele trouxe parceiro dele com o... Sinalizador Vamo pra loja Vamo pra loja Vamo pra loja Eu tô com mais um vant, drop ai com vant Pode soltar, pode soltar Pode ateu Vamo pra loja Vamo pra loja Tô aqui Vamo pra loja Tô com o dinheiro ou quer um vant Eu tô com o vant Os caras tão mirando, tão mirando Mim também Peguei um aqui já. Peguei um que eu nem passei, Fim. Vai pela água? Não, não. Pode sair e depois arrui. Olha um PQD caindo aqui, ó. Duis carna água, jo? Tris carna água. Amor, Kevin. Tem um cara aqui em cima de sniper, ó. Quebrado aqui em cima. Precisava de munição. Precisava de munição de sniper, velho. Você tem munição de sniper aí, velho? Não tem, não. Desce pra cá, Kevin. Ele tem que pegar safe. Ele vai ter que sair muito daí. Tá na ponte, velho. Tem um em cima e embaixo. Então, acho que o sniper daqui já pulou. Ele pulou pra cá pra ponte, ó. Comigo aqui, nas minhas costas, velho. Comigo aqui, velho. Passa self, passa self. Derrubado aí em cima. Não consegui finalizar. Derrubei aí em cima da ponte. Tá bem aqui, ó. Na minha marca. Tem um derrubado aí. Acabou. Só tem mais um. Tá na água, esse cara. É só um. É só um cara. Fica embaixo comigo. Na vida. Vem pro real aí. Tá acendo no rushara não? Boa. Não dá pra escutar nada não, velho. Sucesso. Vou ver tudo. Acabou. Tchau. Tchau.